Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Investigadores brasileiros desenvolvem medicamento através de plasma de cavalo. Os investigadores brasileiros desenvolveram um sorro contra a Covid-19 a partir de plasma de cavalo. Este poderá zerar anticorpos até 100 vezes mais potentes do que os produzidos por pacientes. Agora esperam brevemente iniciar testes clínicos em humanos. O medicamento, desenvolvido por investigadores do Instituto Vital Brasil, é obtido a partir da introdução de uma parte do vírus SARS-CoV-2 em cavalo para a produção de anticorpos. O plasma é posteriormente inserido em pacientes infetados. Na sua fazenda de pesquisas, localizada na cidade de Cachoeiras de Macaco, uma dezena de 10 cavalos produzem o chamado plasma hiperimune. Serve como matéria-prima para a produção do sorro anti-Covid. Após ser retirada o sangue de cavalos, a substância é transferida para uma unidade industrial. Aí o anticorpo é processado e embalado em ampolas para aplicação nos pacientes. O medicamento é visto pela comunidade médica e científica como uma esperança para o tratamento da Covid-19 no Brasil. O país vive uma tragédia sanitária com mais de 391 mil mortes, 14,3 milhões de infetados e um sistema de saúde em colapso. Terminando o pré-clínico, nós vamos entrar em processo de testar, junto com o Instituto DOR, em 41 pacientes. Aumenta o nível de anticorpos. Quando ele for injetado no paciente, vai fazer com que aumente a produção de anticorpos nesse paciente. Com esse antígeno, nós introduzimos essa inovação nessa nossa rota tecnológica que propiciou produzir o anticorpo, produzir esses anticorpos pelos animais contra o coronavírus. O cavalo, ele é uma máquina de produzir sangue. Ele é cosmopolita, praticamente no mundo todo. Atirando os polos, ele tem no mundo todo um animal de baixo custo e ele, como eu falei, tem uma máquina de produzir sangue. O Rio de Janeiro reabriu as praias e parques quando a pandemia dá tímidos sinais de desaceleração no Brasil. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou, durante os dias de semana, a presença de banhistas nas praias que estavam fechadas desde o final de março. Centenas de pessoas já tinham voltado a frequentar as praias da cidade no passado fim de semana, apesar das restrições impostas pelas autoridades para conter a Covid-19. Além das praias, o Rio de Janeiro deu luz verde para a abertura de parques e cascatas. A flexibilização das medidas de distanciamento social na cidade do Rio de Janeiro acontece após a estabilização da pandemia no Estado. Surge também depois de uma liseira redução da curva epidemiológica em todo o país. Depois de vários registros trágicos consecutivos ao longo de abril, o número de casos de infecção pelo novo coronavírus caiu pela terceira semana consecutiva. Já quanto ao número de mortes, caiu pela segunda semana. Aparente trégua ocorre após medidas de restrição impostas entre março e abril em diferentes estados do país. A medida visa conter o avanço da pandemia, que colocou em causa os sistemas de saúde públicos e privados. Mas, apesar da liseira queda, os indicadores continuam em patamares bastante elevados. Regista-se uma média de 58 mil novos casos por dia e de cerca de 2.500 óbitos provocados pela Covid-19 nos últimos sete dias. Regista-se uma média de 58 mil novos casos por dia e de cerca de 2.500 óbitos provocados pela Covid-19 nos últimos sete dias. A ministra da Saúde em Portugal afirmou que o eventual fim do estado de emergência é uma decisão da competência do presidente da República. Marta Temido assumiu ainda assim que a atual situação da pandemia de Covid-19 é favorável. Relativamente ao estado de emergência, à declaração do estado de emergência, essa é uma iniciativa do senhor presidente da República. O governo só se pronunciará depois do senhor presidente da República decidir ou não tomá-la naturalmente. Relativamente à situação epidemiológica, ela é nos favorável neste momento. São resultados que se devem ao enorme esforço de todos os portugueses, ao enorme esforço de muitos que, ainda que cansados, continuaram a prestar cuidados de saúde. Há o enorme esforço de muitos que, ainda tendo que ter os seus negócios e as suas atividades laborais interrompidas, continuaram a procurar resistir. E, portanto, aquilo que nunca devemos esquecer é que, por muito que seja o cansaço acumulado, é ainda preciso continuar a lutar contra a pandemia, porque ela não está ultrapassada. Como dizia ontem, um colega vosso num jornal, é preciso cerrar os dentes e continuar em frente. Aquilo que foi dito dentro da sala, o que foi dito dentro da sala foi que estas reuniões eram importantes para partilha de informação e para alimentar com informação aquilo que são as decisões políticas. De qualquer forma, gostava de sublinhar que, mesmo nos momentos, nos tempos em que estas reuniões não se realizaram publicamente, o Ministério da Saúde continuou a enviar informação através de relatórios a todos os partidos políticos e a todos os parceiros que costumam estar presentes nestas reuniões. E, portanto, o formato poderá ser alterado. A nossa necessidade de continuar a acompanhar aquilo que é a informação, de certeza que não. Estes casos estão identificados, são, em alguns casos, pessoas de outras nacionalidades, noutros casos portugueses, sem histórico recente de viagem, pelo menos para já histórico recente de viagem conhecido. A investigação epidemiológica continua ainda a realizar-se, o que pode ser sinal de indiciar transmissão comunitária. Temos de estar atentos. Sabemos que as variantes são uma das complexidades desta nossa realidade atual. De qualquer forma, como hoje também foi mostrado nesta sessão, variantes sempre existiram. Elas são uma forma normal de desenvolvimento do vírus. A questão é o que é que as novas variantes nos trazem em termos do seu potencial de agressividade. E sabemos bem hoje o que foi o efeito da variante britânica, não só em Portugal, mas noutros países. E, portanto, temos que estar atentos. A Ministra da Saúde de Portugal reconheceu que as entregas das farmacêuticas dos limites de idade para a administração das vacinas podem condicionar o plano de vacinação. Há dois temas que condicionam o plano de vacinação. Nós tínhamos-lo identificado desde o princípio e prendia-se com a questão das entregas pelas várias companhias farmacêuticas. Sabíamos que não bastava ter descoberto uma vacina, era necessário também produzí-la e fazê-la chegar aos vários locais de administração. Temos tido contratempos e algumas situações verdadeiramente complexas que, de resto, deram origem a medidas mais musculadas da parte da Comissão Europeia relativamente a algumas companhias e relativamente ao incumprimento contratual. Temos também a situação de algumas vacinas que, após a fase de ensaio clínico, em contexto de seguimento daquilo que é a vigilância farmacológica de qualquer medicamento, foram consideradas como possivelmente associadas a alguns eventos adversos extraordinariamente raros. E, portanto, não só a Agência Europeia do Medicamento se pronunciou já relativamente a esse tema, mas também as autoridades nacionais, concretamente no nosso caso a Comissão Técnica de Vacinação, estão a ultimar aquilo que será a avaliação que para o risco epidemiológico nacional, porque vale a pena sublinhar que a Agência Europeia do Medicamento põe também essa dimensão em cima da mesa, serão ponderadas as condições exatas em que as vacinas poderão ser administradas. Naturalmente que, sob o ponto de vista político, temos um respeito escrupuloso por aquilo que é a decisão técnica, mas claro que sabemos que essas duas circunstâncias podem condicionar a evolução do nosso plano de vacinação. Metas concretas que estamos neste momento em condições de poder afirmar que pensamos que vamos atingir. A vacinação de todos aqueles que têm mais de 60 anos na terceira semana de maio, ou pelo menos da sua grande maioria, haverá sempre situações que poderão escapar à malha do sistema e que depois poderão ser sinalizadas e recuperadas, e também, como hoje foi referido, o cumprimento da meta da vacinação de mais de 70% da população no final do verão. Em Cabo Verde, o hidroavião Lusitânia de Gago Coutinho e Sacadura Cabral fez história em abril de 1922 ao ligar o Atlântico. Mas a passagem dos aviadores por São Vicente permanece na memória daquela ilha cabo-verdiana que prepara as comemorações do centenário. Em abril de 1922, o hidroavião Lusitânia de Gago Coutinho e Sacadura Cabral fez história ao ligar o oceano Atlântico. A passagem dos aviadores por São Vicente permanece na memória daquela ilha cabo-verdiana que prepara as comemorações do centenário. O engenheiro civil Carlos Monteiro é o responsável em São Vicente pelas comemorações dos 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, preparadas em conjunto com a Associação Lusitânia 100, fundada em Portugal em 2013, com a finalidade de divulgar aquela viagem histórica. Foi o primeiro voo que cabo-verde recebeu e o avião aportou-se aqui, nessa zona. Há alguns anos acabaram por fazer aqui este padrão com o topo, representa, portanto, uma iluminação real e, por conseguinte, isto aqui acaba por representar, de facto, evocar aqui essa travessia. Aos comandos do hidroavião seguiam Gago Coutinho, experiente cartógrafo da Marinha e Sacadura Cabral, piloto com larga experiência, conhecimentos complementares e tiros como decisivos para o sucesso da viagem. Fomos analisar o tempo que levaram para fazer este circuito, desde Lisboa até Las Palmas, Las Palmas em Gando, depois Gando São Vicente, depois São Vicente Praia e depois da Praia para o Brasil. Portanto, vendo esse circuito, os quilómetros que andaram, no total, cerca de 8.300 e tal quilómetros, a uma velocidade média de 143 km hora, vendo o circuito e o tempo que levaram em cada um desses países, dá uma ideia das dificuldades que tinham. A área junto à Baía do Mindeu ficou conhecida como a Avenida dos Aviadores, tal a importância do feito de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Muita gente apareceu aqui para ver, era algo de extrema importância que as pessoas deram e que todos queriam testemunhar. Algo que está na memória coletiva de São Vicente e Cabo Verde em geral e do mundo inteiro, porque nós sabemos que foi a primeira travessia aérea, na altura quando foi feita até, inclusive, Portugal na altura até foi, houve um regoziz de muitos países, nomeadamente Espanha, Inglaterra, Romênia, enfim, que de facto reconheceram um feito único. Teve grande impacto, não só em termos de Portugal propriamente dito, mas também no mundo inteiro e logicamente Cabo Verde não poderia ficar atrás. Portanto, chegando aqui acabou por nos introduzir no seio, no domínio da aviação civil. Portanto, teve uma grande importância do Cabo Verde nessa altura. No arquipélago Cabo Verdeano, o programa das comemorações do Centenário, no Mindelo e na Praia, tem três vertentes, educação, cultura e cidadania, envolvendo entidades públicas e privadas locais, incluindo conferências internacionais dinamizadas juntamente com as universidades cabo-verdianas. O secretário-geral da Federação Nacional de Professores de Portugal acusou o governo de embiração com o setor. A acusação ocorreu durante uma manifestação realizada em frente à sede da presidência portuguesa da União Europeia. Nós levámos, uma vez mais, pela quarta vez, as propostas concretas para discutir, admitindo, como dissemos ao Ministério da Educação, que possamos fazer uma lista de prioridades, o que é que se pode começar, o que é que neste momento, sem dar grande despesa, pode avançar. Há aspectos que não têm em cargo do ponto de vista financeiro, mas há uma falta de vontade política, há uma embirração do Ministério da Educação em resolver os problemas dos professores, que, aliás, presumo que seja um problema do governo todo. Nós não esquecemos que vão completar-se dois anos, dia 3 de maio, que o Sr. Primeiro-Ministro dizia que se a Assembleia contasse o tempo de serviço aos professores, o governo demitia-se. Portanto, há uma intenção de não tomar medidas que resolvam estes problemas, e, portanto, há aqui uma falta de vontade política incompreensível, porque é um grupo profissional que não merece, de facto, ser castigado, porque tem dado o seu melhor, como se costuma dizer, tem estado na linha da frente, não da saúde, mas da educação. O Sr. Ministro da Educação, em diversos fóruns internacionais europeus em que tem participado, não se cansa de dizer que é um governo e um ministério aberto ao diálogo. Aliás, até subscreveu um documento, aqui em tempos, em que instava vários governantes, instava os governos da União Europeia e da OCDE até, a promover o diálogo social, a negociar, a dialogar. E, de facto, o diálogo social, quisemos vir aqui dizê-lo junto à Presidência do Conselho da União Europeia, o diálogo social na educação em Portugal é produto de exportação que não tem consumo interno, e, portanto, viemos para aqui também para poder passar esta mensagem. Não é um problema de pandemia, é mesmo um problema de ministro. Portanto, o que queremos não é exigir que amanhã se resolvam, mas é que amanhã o ministério se abra a discutir prioridade para negociarmos as soluções e que, progressivamente, faseadamente, se vão dando respostas aos problemas e que deixemos de estar nesta situação de deserto negocial, de bloqueio ao diálogo que nós temos. O ministro da Defesa de Portugal e o seu homólogo esloveno descreveram hoje a Rússia como uma ameaça. Ambos defendem a unidade da União Europeia como o melhor remédio para resolver o problema. Nós identificamos ameaças e riscos vindos de vários quadrantes e são de vários tipos. Fez uma referência específica à Rússia e é evidente que o comportamento da Rússia constitui para a União Europeia uma ameaça, constitui um risco para a União Europeia. O nosso documento, a bússola estratégica, pretende ser um documento com um horizonte temporal de talvez uns 10 anos, uma década, digamos. E, portanto, não devemos confundir aquilo que são momentos conjunturais com formas de comportamento para a União Europeia ao longo de uma década. Mas, naturalmente, temos de levar em conta que a abordagem da Rússia se encontra, se enquadra no âmbito das ameaças e dos riscos para a União Europeia. E, ao desenvolver respostas para essas ameaças e esses riscos, fazemos-lo de acordo com os instrumentos que nós próprios estamos a desenvolver e fazemos-lo também de acordo com as parcerias que estamos a desenvolver com a NATO, com os Estados Unidos e também com outros parceiros. Em relação à parceria com os Estados Unidos, eu creio que há uma diferença muito significativa que resulta da mudança da administração. Desde logo, pelo simples facto de que a administração Biden tornou muito claro que é fundamental para ela os processos de consulta, de diálogo com a União Europeia e com os parceiros e aliados europeus na NATO. Portanto, antes de agir, antes de tomar decisões e para ajudar a formar as decisões, falam connosco. Isso é uma diferença da primeira importância. Segundo, a administração Biden também tornou claro que olha para a Europa como o seu melhor amigo. O seu melhor amigo num mundo muito complicado, num mundo pleno de desafios e nesse sentido não quer dizer que haja uma harmonia perfeita, o que quer dizer é que há profunda boa vontade de parte a parte para o desenvolvimento de respostas comuns na medida em que há também um espectro muito alargado de partilha de valores comuns e de interesses comuns. Portanto, a resposta mais simples à sua pergunta é sim, há uma grande diferença da administração Trump para a administração Biden. Em Portugal, as obras na Igreja e Claustro de São Gonçalo, em Amarate, distrito do Porto, decorrem há alguns meses. Esta foi a maior intervenção no monumento desde o século XVI. A Igreja de São Gonçalo está em pleno processo de restauro numa intervenção completa que abarca a recuperação de todos os materiais e fachadas deste monumento nacional. A importância desta obra reflete-se sobretudo na descoberta e recuperação de novos e antigos pormenores que fazem da Igreja o principal ex-libris de Amarante. Havia muita coisa apagada, muito património que existia que nós não o víamos simplesmente por causa da sujidade. Esta foi uma obra que começamos a limpar, começou tudo a ganhar um brilho, a pintura mural começou a ganhar cor, o ouro começou a ganhar brilho e realmente foi... está a ser uma obra mesmo muito interessante. Eu acho que as pessoas vão pensar, epá, afinal isto é grande, isto é bom, isto... acho que as pessoas já não valorizavam tanto. Entrar por estes dias na Igreja é observar por entre o pó dezenas de andaimes nas paredes e tetos, onde trabalham cerca de 40 especialistas de conservação e restauro, em elementos por vezes com centenas de anos. Com a recuperação integral da Igreja, pretende-se também preservar a tradição do turismo religioso na cidade. Nós não quisemos fazer o trabalho pela metade, quisemos fazer o trabalho na sua globalidade porque entendemos que efetivamente esta Igreja o merece, mas acima de tudo, além desta igreja, é esta comunidade cristal que aqui se reúne e de tantos devotos que vêm aqui a peregrinar a São Gonçalo, que merecem também esta Igreja renovada e recuperada. E entendemos também que o São Gonçalo, que tanto tem beneficiado aqui a cidade como a comunidade paroquial, merece da nossa parte também este contributo e este agradecimento de ver também esta Igreja recuperada. Uma empreitada desta dimensão é particularmente difícil de realizar em tempos de Covid. Todas as precauções são tomadas com rigor em todas as fases do projeto. O nosso protocolo anti-Covid é brutal, porque os andimes são desinfetados todos os dias de expressor. Portanto, existe uma pessoa que ao final do dia vai de cima a baixo passar o desinfetante, que é desinfetante hospitalar, em todas as peças onde se tocam. Estamos sempre a formar as pessoas para desinfetarem as ferramentas com álcool, andarem com álcool com elas, usarem a máscara, não facilitarem. A verdade é que não temos tido furtos. Tem corrido muito bem. E é a pensar no tempo pós-pandemia que a paróquia de São Gonçalo decidiu revitalizar o seu maior monumento. Este é o cartaz de visita da cidade de Amarante. Não temos dúvidas nenhumas que ela, já mesmo antes da pandemia, tinha uma grande atratividade turística que potenciava também a economia e a revitalização do centro histórico da cidade. Não temos dúvidas nenhumas que, com a recuperação e restauro desta igreja, trará uma nova visibilidade, uma nova revitalização da dinâmica. Efetivamente, a pandemia veio aqui, digamos, colocar uma incerteza, digamos, nos números de visita que poderemos expectar no futuro, mas o património fica aqui todo ele recuperado e não há dúvidas nenhumas que a imagem de marca desta cidade de Amarante, que é a Igreja de São Gonçalo e o próprio São Gonçalo, estando revitalizados, vai revitalizar também toda a região e vai trazer um potencial quer para o turismo, quer para a economia local e do centro histórico também, quer para a gastronomia, quer porventura até para a indústria, quem sabe. As obras na Igreja e Claustro de São Gonçalo estão orçadas em 2,2 milhões de euros. A intervenção deverá ficar concluída no final de 2021. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto